Eu devo lhe dizer, Sr. Deputado, que sou um institucionalista e que preserve muito o valor das instituições autonómicas. E, de facto, o Sr. Deputado ontem trouxe aqui o exemplo de um comportamento que é o contrário do respeito que é devido às nossas instituições autonómicas, por parte de uma pessoa que se ervora em candidato a presidente do Governo Regional. E, Sr. Deputado, eu, de facto, fico muito surpreendido com esta postura e com esta atitude de desrespeito institucional de uma pessoa que deveria ser a primeira a respeitar as nossas instituições autonómicas. Sabemos que essa pessoa foge ao debate. Sabia que... Sabe-se que essa pessoa foge a vir ao Parlamento, a responder perante o Parlamento. Agora, mais uma vez, tem um ato de imenso respeito institucional pela figura do Presidente do Governo Regional e do próprio Governo Regional. E, de facto, isto não deixa de ser de pezmar perante uma pessoa que deveria ter outra postura, outra responsabilidade, outra visão do que é a autonomia da nossa região. Sr. Deputado, a questão que eu lhe coloco é esta. Será que esta pessoa tem o perfil certo para ser candidato a Presidente do Governo? É que, para além disso, Sr. Deputado, nós não conhecemos qualquer pensamento sobre a autonomia por parte desta pessoa. Sr. Deputado, dê-me exemplos, dê-me exemplos de pensamento, de texto, de pensamento estruturado desta pessoa sobre a autonomia. Eu não lhe conheço absolutamente nada. O que eu lhe conheço são umas... Sra. Deputado, que a autonomia não se pode reduzir a uma relação de pedincha com o Governo Central. Mas que raio de visão sobre a nossa autonomia é esta? Em que a dialética? Em que a dialética entre o Governo Regional e o Poder Central se resume a uma lógica de pedincha? Muito obrigado, Sr. Deputado.